A empresa Voipaz suspende voos para nove destinos até o final de outubro. Segundo a Voipaz, foi necessário readequar as operações depois da queda do avião da empresa em Vinhedo, no último dia 9. Com uma aeronave a menos na frota, foi preciso um ajuste para reduzir atrasos e cancelamentos. As saídas de áreas para Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Seguro já foram interrompidas. A partir do próximo dia 26, serão suspensos voos para Salvador, Natal e Mossoró. E no dia 2 de setembro, serão interrompidas as saídas para São José do Rio Preto, Cascavel e Rio Verde. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, orienta que passageiros com voos cancelados devem procurar a empresa. A Voipaz informou que eles podem receber reacomodação, reembolso e viagem em outro meio de transporte. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa, com 37 parlamentares, para acompanhar as investigações sobre o acidente. 62 pessoas morreram. A Câmara dos Deputados criou uma comissão já utilizada 6 o nocturno de transporte. A Câmara dos Deputados criou uma comissão da luta 40 anos. pela 때 da área 12 anos 700, 80% de desempenha통as de maonsense motores, A Câmara dos Deputados ou você também um preço staturou 8 anos?